Nosso canal tem o objetivo de ajudar a encontrar conforto e força para todos os momentos de nossas vidas. Juntos em oração somos mais fortes. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe. Meu sagrado coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis divino coração, como preciso alcançar esta graça. Pede-se a graça com fé, a minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de vós espero com fé e confiança. Pede-se novamente a graça. Fazer sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão grande graça, e para vós agradecer, divulgarei esta graça para que os homens aprendam a ter fé e confiança em vós, iluminai os meus passos, sagrado coração de Jesus. Assim como esta luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado coração de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém. Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e uma Glória ao Pai. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.